Gabi, eu gosto muito do meu programa. Agora, o seu é melhor. Que isso, João. O seu é melhor. Imagina, isso é muito mais um chuto. O seu tem mais peso. É melhor. O melhor é o seu. O seu é melhor. É o seu. O seu é melhor. É o seu. É o seu. Delícia de cerveja. Parece o teu programa. Não, parece. Não, não, não. Deu, deu, deu. Numa coisa, todo mundo concorda. Antártica é a melhor cerveja do Brasil. E não se fala mais nisso. Que loura gostosa. Jô. A cerveja, Gabi. A cerveja. Oi. Tinha. Tinha.